Um esqueleto gigante é encontrado no litoral de São Paulo. Seria um alienígena a criatura vermelha que cheira carne podre encontrada por um homem na Austrália? E a tragédia que levou à miséria Rubens Aguirre, o professor Girafales, no seriado Chaves? Deste irresponsável que não sabe o que faz, espera Chaves. Deste pobre desgraçado que não tem sequer quem o defenda, espera Chaves. Fala galera, tudo bem com vocês, gente? Muito prazer, eu sou o Rodrigo e sejam todos bem-vindos ao meu canal e a mais um vídeo aqui com as notícias mais bizarras da internet, hein? Antes de tudo, já vai deixando o seu like aqui embaixo, é isso mesmo, arregaça no joinha que ajuda bastante o canal. E se você também não for inscrito aqui no canal, já desce aqui embaixo e clica no botãozinho vermelho escrito inscrever-se pra você não perder os nossos próximos vídeos, hein? Já fez tudo isso? Então roda a vinheta! Olha nós aqui mais uma vez trazendo notícias bizarras dos nossos mares e oceanos. E nessa de hoje, um esqueleto gigante de uma baleia teria sido encontrado no litoral de São Paulo, mais precisamente na praia da Barra do Una, em Peruíbe. Baleia de Bride seria a suposta espécie das ossadas do mamífero encontrado. Tô vindo pela primeira vez. Um biólogo teria examinado o esqueleto do mamífero e concluído que a baleia teria morrido em 2009, sendo assim ela guiada até a praia pela força da maré e ali encalhado, com o passar do tempo ali ao ter sido soterrada pela areia. Mas o biólogo também não dá certeza da real espécie do animal, tendo assim que ser feito outros testes para concluir, pois devido à decomposição altíssima da ossada. Moradores que passavam pelo local ficaram abismados com o tamanho do esqueleto saindo da areia, que acredita-se que esteja ali há mais de 12 anos, quando o mamífero teria sido levado pela onda, encalhado e, consequentemente, sido soterrado pela areia. Vocês viram? E agora queremos saber de você. Deixe aqui nos comentários do vídeo o que você acha que pode ser essa criatura que foi encontrada por um homem no Monte Nebo, na Austrália, deixando alguns internautas intrigados após postar as fotos da criatura na internet. Talvez o que teria chamado a atenção do homem que caminhava por ali teria sido o mau cheiro que o bicho emitia. A bichinha tinha um barco de cocô terrível. O especialista em botânica foi questionado e Brett, chefe e diretor de pesquisas botânicas, afirma que a criatura se trata de Azeroy rubra, ou fungo estrela do mar, pertencente à família de cogumelos stinkorns. Ou seja, gente, esse bicho aí mesmo só ficou conhecido pelo seu cheiro de carne podre, esgoto e fezes, aí ó, que o seu limo, acastanhado e pegajoso, emite. Ele ainda diz que todo esse mau odor seria uma artimanha da criatura para atrair moscas para a polinização. Para simplificar, para vocês entenderem, a mosca pisa em seus poros e assim leva para longe para a finalidade de criar novas colônias de fungos. Por isso, se você sentir algum cheiro podre perto de você, não estranhe, pode ser o stinkorns crescendo perto de você. Entenderam, né? Mãe, você tá com cunçadado. E pra encerrar com as notícias zicas de hoje, essa é pra quem é fã como eu do seriado Chaves e o Rubens Aguirre, que dava vida ao personagem Professor Girafales, que morreu em 2016, aos 82 anos. E se você não sabia, fique sabendo com muitas dificuldades financeiras, segundo revelou o jornal Clarim. O que eu disse? Massacote. Como é que é? Mascote. O que eu disse? Ai, cara! É que após Rubens Aguirre ter sofrido um acidente, gente, o impedindo de continuar trabalhando em 2017, o Professor Girafales e outros trabalhos que ele interpretaria não poderiam mais existir. Devido a tudo isso, segundo Consuelo Reyes, esposa do ator, ele teve até que amputar as duas pernas, já que ele não podia arcar com os custos do pós-acidente. Segundo o jornal, Rubens Aguirre obteve várias sequelas na coluna que o levou a depender de uma cadeira de rodas. Com os seus recursos já esgotados em 2015 e com a sua saúde bem debilitada, o ator é quem arcava com os seus cuidados médicos. Ele chegou a processar a associação dos atores mexicanos por se recusarem a arcar com as suas despesas médicas, pois assim haviam prometido. Pouco tempo depois de sua morte, em dois anos, sua esposa também veio a falecer. E esse foi o vídeo de hoje, hein? Mas e aí, você sabia dessa nova revelação aí, ó? Divulgada pelo Jornal Clarins sobre os bastidores do seriado Chaves e do fim trágico que levou Rubens Aguirre, o professor Girafales? Deixa aqui nos comentários também o que você faria se você se deparasse com um cheiro podre, de carne podre aí, ó, de esgoto, se você se deparasse com um fungo estrela do mar na sua frente. E também quanto a baleia aí, ó, o esqueleto encontrado no litoral de São Paulo? O que você achou dessa notícia bizarra que roda a internet? Deixa aqui nos comentários a sua participação. E se você curtiu o vídeo, já deixa o seu like, arregaça no joinha que ajuda bastante aqui o canal, você não tem noção, gente. Se não for inscrito também, já se inscreve e ativa as notificações aí pra você não perder os nossos próximos vídeos, mas todas as notificações de vídeos novos aqui no canal. Beleza, gente? Me siga nas minhas redes sociais e vem aqui nesse vídeo aqui, ó, que tá bastante legal também, não deixa de assistir não, beleza? Cala a boca! Eu vou logo ali, um forte abraço, um beijo, tchau, tchau!